Música Começa mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, 2 de dezembro. STJ anula a condenação de Moro contra Palocci, Vacari Neto e outros. Saiba como votaram os senadores goianos para a escolha de André Mendonça. Grupo da Câmara aprova relatório que criminaliza disseminação de fake news. O ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, anulou uma condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro, ao ex-ministro Antônio Palocci, ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto e outras pessoas que eram alvos da Operação Lava Jato. O ministro avaliou que cabe à Justiça Eleitoral e não à Justiça Federal, da qual Moro fazia parte, analisar o caso. Em 2017, Sérgio Moro, que era o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, os condenou no processo que envolve contratos da Odebrecht e pagamentos ao marqueteiro do PT, João Santana e sua esposa. O plenário do Senado aprovou ontem o nome de André Mendonça para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram 47 votos a favor, 6 além do mínimo necessário e 32 contrários. O repórter Felipe Cardoso traz mais detalhes sobre a sabatina e como votaram os senadores goianos. Olá, Felipe. Olá, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. É isso mesmo, Raquel. O nome do indicado ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi avalizado ontem pelos senadores. Foram 47 votos favoráveis à indicação contra 32 votos. Como você bem colocou, 6 a mais do que o mínimo necessário para que o nome seguisse adiante. Esse é o segundo indicado do presidente Jair Bolsonaro para poder compor a Corte, a Suprema Corte. Vale lembrar que no ano passado o ministro Cássio Nunes também passou pela sabatina dos senadores e acabou tendo o seu nome avalizado pelo Senado Federal. O tema central da discussão de ontem, Raquel, foi sem dúvidas a religião do André Mendonça. Isso porque, durante uma passagem do presidente Jair Bolsonaro aqui em Goiânia, inclusive, o presidente havia prometido a indicação de um nome, abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas, para o STF. Então, essa foi uma tecla do qual os senadores exploraram bastante, mas André Mendonça se saiu bem ao dizer o seguinte, abre aspas, A respeito, Raquel, dos senadores goianos, votaram favoráveis à indicação do nome os senadores Luiz Carlos do Carmo, do MDB, e o Vanderlan Cardoso, do PSD. Em contrapartida, o senador Jorge Cajurudo, Podemos, votou o contrário. Questionado sobre esse assunto, em declaração à imprensa local, Cajurudo disse o seguinte, que o fator religião não teria nenhuma influência em seu voto, e o que preocupa seria alguém indicado por Bolsonaro, que poderia, então, fechar os olhos para os erros do governo federal. Então, a votação dos senadores goianos foi dessa forma, Raquel. Olha, dois a um, dois votos favoráveis, um contrário. Volto com você no estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Um grupo de trabalhador da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do projeto de lei que criminaliza a disseminação em massa de fake news no Brasil. O projeto trata como crime a disseminação de conteúdo falso na internet e cria diversas regras para as redes sociais, aplicativos de mensagens, além de proibir a monetização de perfis de políticos. Mas o relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB, traz um trecho polêmico. Estabelece que a imunidade parlamentar seja estendida para as redes sociais, o que quer dizer que deputados e senadores estariam imunes a sanções das plataformas ou de investigações ao emitirem opiniões no exercício do mandato, ainda que divulgando fake news. São essas as notícias de hoje. O Momento Político volta amanhã. Até lá.